Olá e bem-vindo ao nosso novo vídeo no canal Pipoca e Película. Eu sou o Lucas e hoje vamos falar sobre o filme Encontros e Desencontros, um filme que retrata a solidão, o tédio e a busca por sentido de dois estrangeiros em Tóquio. Neste vídeo, vamos falar sobre a história, os personagens, a direção e a trilha sonora deste filme que foi aclamado pela crítica e pelo público. Vamos começar! A história de Encontros e Desencontros se passa em Tóquio, onde dois americanos se encontram por acaso em um hotel de luxo. Bob Harris é um ator de meia-idade que está na cidade para fazer um comercial de uísque, mas que se sente frustrado com sua carreira e seu casamento. Charlotte é uma jovem recém-casada que está na cidade acompanhando seu marido, um fotógrafo workaholic que a deixa sozinha o tempo todo. Ambos sofrem com o jet lag, a barreira cultural e a falta de conexão com as pessoas ao seu redor. Bob e Charlotte se conhecem no bar do hotel e iniciam uma amizade improvável, baseada na empatia e no humor. Eles passam a explorar a cidade juntos, visitando templos, karaokês, boates e restaurantes, e compartilhando suas angústias, sonhos e desejos. Eles também desenvolvem uma atração mútua, mas que nunca se concretiza, pois ambos são comprometidos e sabem que seu encontro é passageiro. O filme termina com Bob e Charlotte se despedindo em uma rua movimentada, onde ele sussurra algo em seu ouvido que nunca é revelado ao público. Eles se beijam e se abraçam, e depois seguem seus caminhos separados, deixando no ar a dúvida se eles se encontrarão novamente ou não. Os personagens de encontros e desencontros são carismáticos e complexos, cada um com sua própria personalidade e motivação. Vamos conhecer alguns deles. Bob Harris, o protagonista do filme, um ator que está em crise existencial. Ele é sarcástico, cínico e melancólico, mas também sensível, divertido e gentil. Ele se sente deslocado em Tóquio, onde não entende a língua, a cultura e as pessoas. Ele também se sente insatisfeito com sua vida profissional e pessoal, pois acha que perdeu o brilho e a paixão. Ele encontra em Charlotte uma companheira de alma, que o faz se sentir vivo e feliz novamente. Charlotte, a co-protagonista do filme, uma recém-casada que está em busca de si mesma. Ela é inteligente, curiosa e sonhadora, mas também insegura, confusa e solitária. Ela se sente ignorada pelo marido, que está mais interessado no trabalho do que nela. Ela também se sente perdida em Tóquio, onde não tem nada para fazer, nem ninguém para conversar. Ela encontra em Bob um amigo leal, que a faz se sentir compreendida e valorizada. John, o marido de Charlotte, um fotógrafo que está em Tóquio a trabalho. Ele é ambicioso, extrovertido e confiante, mas também egoísta, superficial e negligente. Ele não dá atenção para Charlotte, nem se importa com seus sentimentos. Ele também não se interessa pela cultura japonesa, nem pelos problemas de Bob. Ele é o oposto de Charlotte e Bob, e representa o vazio e a alienação da sociedade moderna. Kelly, a atriz que trabalha com John, e que é uma amiga de infância dele. Ela é fútil, snob e irritante, e não tem nada em comum com Charlotte e Bob. Ela representa o estereótipo da celebridade vazia e superficial, que só se preocupa com a aparência e a fama. A direção de Encontros e Desencontros é assinada por Sofia Coppola, que também escreveu o roteiro do filme. Sofia Coppola é uma cineasta americana, filha do renomado diretor Francis Ford Coppola. Ela começou sua carreira como atriz, mas se consagrou como diretora, sendo a primeira mulher americana a ser indicada ao Oscar de Melhor Direção, e a segunda a vencer o Globo de Ouro na mesma categoria. Sofia Coppola se inspirou em suas próprias experiências em Tóquio para criar o filme, que é considerado semi-autobiográfico. Ela também se baseou em filmes como o ano passado em Marembad, de Alan Resnais, e Tóquio Violenta, de Yasujirozu, para compor a atmosfera e o estilo do filme. Ela optou por uma direção simples, mas elegante, usando planos longos, cores suaves e uma câmera discreta, que acompanham os personagens com naturalidade e intimidade. Sofia Coppola também deu liberdade para os atores improvisarem e criarem seus próprios diálogos, dando um tom mais realista e espontâneo ao filme. Ela também usou muitas cenas não roteirizadas, que foram capturadas no momento, como a cena em que Bob canta no karaokê, ou a cena em que Charlotte observa um casamento tradicional japonês. Ela também deixou em aberto o final do filme, permitindo que o público interpretasse o que Bob sussurrou para Charlotte. A trilha sonora de encontros e desencontros é composta por músicas de diferentes gêneros e épocas, que refletem o estado de espírito dos personagens e o contraste entre a cultura ocidental e a oriental. A trilha sonora foi selecionada por Sofia Coppola e Brian Reitzel, que também foi o supervisor musical do filme. A trilha sonora foi indicada ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, e venceu o BAFTA na mesma categoria. A trilha sonora inclui músicas de artistas como Kevin Shields, da banda My Blunt e Valentini, que compôs algumas faixas exclusivas para o filme, como City Girl e Goodbye. Também inclui músicas de bandas como The Jesus and Mary Chain, Earth, Phoenix, Death in Vegas, entre outras, que criam uma atmosfera indie alternativa para o filme. Além disso, a trilha sonora também conta com músicas de artistas japoneses, como Happy End, Fantastic Plastic Mashimi, Seu Jorge, entre outros, que mostram a diversidade e a riqueza da cultura japonesa. Algumas das músicas mais marcantes do filme são Just Like Honey, da banda The Jesus and Mary Chain, que toca na cena final do filme, quando Bob e Charlotte se despedem. A música tem uma melodia doce e melancólica, que combina com o clima de saudade e esperança dos personagens. Morden Diz, da banda Roxy Music, que toca na cena em que Bob e Charlotte cantam no karaokê. A música tem uma letra romântica e nostálgica, que expressa o sentimento de que há algo mais do que a realidade que eles vivem. Alône em Kyoto, da banda Air, que toca na cena em que Charlotte passeia por Tóquio, visitando templos e jardins. A música tem uma sonoridade etérea e delicada, que contrasta com o caos e agitação da cidade. Encontros e Desencontros é um filme que encantou o público e a crítica, pela sua sensibilidade, humor e beleza. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 119 milhões de dólares em todo o mundo, sendo um dos filmes independentes mais lucrativos da história. O filme também foi premiado com vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Roteiro Original, o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia ou Musical, e o Leão de Ouro de Melhor Filme no Festival de Veneza. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre o filme Encontros e Desencontros. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho